Ah, você também gostaria de ser um youtuber de Minecraft de sucesso? Então conheça o curso Como Ter um Canal de Minecraft de Sucesso. Nele você vai conhecer todos os segredos dos maiores youtubers de Minecraft desse YouTube. Também vai aprender a como crescer o seu canal, vai aprender a gravar vídeos perfeitinhos e também vai entender como funciona finalmente o algoritmo do YouTube e vai aprender a ganhar inscritos e visualizações no seu canal. Não fica aí só imaginando ou passando vontade, clica no primeiro link da descrição do vídeo para se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso. E aí, gente, eu tô tranquilo, mas não foi tão bom? Um vídeo muito especial e eu tô realmente muito feliz, galera. Vocês viram aí no comecinho do vídeo, né? Tu viu, né? Lancei o Abraba, lancei Abraba, fio, lancei Abraba, fé. E hoje eu, com o maior orgulho do mundo, estou para divulgar aqui o meu curso, galera, que eu fiz. Cara, eu demorei mais de um mês, eu tô nesse projeto há muito tempo. É um curso completamente profissional, realmente profissional, galera. Poxa, quem comprar o curso aí e ver aí no primeiro link da descrição do vídeo vai ver que o negócio tá profissional mesmo. Nesse curso de como se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso, galera, tá aí na descrição do vídeo o primeiro link de todos os meus vídeos agora. Cara, tenho certeza, se você quer ter um canal de Minecraft, pede aí de Natal e tudo mais. Cara, tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, velho. Ô, ó, velho, eu tô muito orgulhoso, velho. Ah, que orgulho, velho. Galera, se vocês puderem comentar, porque todo mundo sabe aqui que comentário é uma coisa muito importante no meu canal, comenta assim, eu estou... Orgulhoso. Ah, por favor, gente, vai, vai. Comenta aí que tá orgulhoso de mim, comenta, comenta, comenta assim. Desculpa. Parei, parei, agora parei. Tá, desculpa. Não vou fazer... Para esse tuquezinho, que coisa chata. Enfim, galera, espero que vocês gostem do curso. Tá aí na descrição do vídeo. Foi uma das melhores coisas que eu já criei. E é pra ajudar muita gente que quer ter um canal no YouTube. Porque eu já vinha perguntando pra vocês quem aí queria ter um canal no YouTube. Muita gente disse que sim. E eu fiz esse curso justamente pra ajudar vocês e tudo mais. Acho que vai ser da hora. Cara, tô realmente muito feliz, tá? Muito obrigado a todo mundo, o apoio. Clica aí na descrição do vídeo. Vai ser todos os vídeos que eu vou ter uma divulgação, ok? Espero que vocês gostem. E vamos lá para o conteúdo do vídeo. Não vou pedir nem like, nem pra vocês se inscreverem. Na verdade, se inscreve aqui no canal, se inscreve. Se inscreve lá no meu segundo canal também, se tô aqui jogando. Ah, verdade, gente. Hoje vai ter live lá no canal, tá? Eu tô fazendo uma série. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô fazendo uma série chamada Diário de Minecraft lá. Então, tá no meu segundo canal todos os dias, tá? Todos os dias não. Dia sim, dia não. Feliz Natal. Enfim, vamos lá para o vídeo. Feliz Natal aí todo mundo que tá assistindo esse vídeo. E vamos que vamos que para o vídeo de hoje, galera. Patrocinado pelo cursinho do Stukizinhos. Como se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso. Que tá aí na descrição do vídeo. Hoje a gente vai tentar bugar o nosso Minecraft com efeitos dentro do Minecraft. Juntando alguns que são oposto de outros. Como é assim, Stukizinho, oposto de outros? Bom, todo mundo sabe que existe o Night Vision dentro do Minecraft, né? O Night Vision pra gente conseguir enxergar de noite. Por exemplo, galerinha de peão. Batalha M7. Muitos natos. E aí, tá tudo escurão. Olha só que bonito esse meu. Ai, gente, eu tô tão feliz nesse vídeo que vocês não têm ideia. Bom, vocês estão vendo aqui que tá escurão, né? Mas se a gente dá um barra efeitos. Give it estoquezinhos. Night Vision 99255. Ali. Ele fica mais coloridinho e tal. Se a gente consegue enxergar no escurinho. Se a gente cavar um buraco gostoso aqui, ó. A gente também consegue enxergar ele no escurinho. Se a gente tampar aqui, a gente consegue enxergar tudo, né? Mas se eu vim aqui, ó. Tá escuro novamente. Se a gente quiser uma loizinha, a gente coloca aqui um brausete ou uma tocha, né? Enfim. Mas também temos um item. Um item não. Um efeito dentro do Minecraft que se chama... Barra efeitos. Give it estoquezinhos. É... Os refusos. Blindiness. Blindiness 99255. E truly, a gente fica todo escuro. Olha isso aqui. Pera aí. Que bugado. Que bugado. Olha. Não era pra aparecer o sol, não, tá, galera? Não era pra... O que que... O que tá acontecendo, pessoal? O que que tá acontecendo que tá aparecendo o céu, gente? Alô? Ó, Minecraft. Gente, não era pra aparecer o céu? Deixa eu ver. Se eu tirar o céu, ele vai ficar o normal, galera? Porque realmente não era pra aparecer o céu. E agora tá aparecendo. Oxi. Ah, agora sim ficou tudo escuro, tá vendo? Olha só, Marilene. Que absurdo. Mas enfim, a gente fica todo escurento aqui. Não dá de enxergar nada. Mas agora a gente vai testar o Night Vision com Blightness. E também vamos testar o Invisibilidade com Glowing. E também vamos testar o Jump Boost com o Levitational. E esse... Mano, o do Levitational e o Jump Boost, vocês vão... Não dá, não dá. Esses dois são os mais bugados. Tá? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos começar aqui dando clear, né, galerinha? Que ninguém merece ficar vendo isso daqui, ok? Tá bom, Marilene? Vamos deixar aqui. E o meu like, puxa o céu, fica bonitinho novamente. E vou mostrar o vídeo. Vão, vão, vão. Bom, vamos começar com o nosso primeiro, galera, aqui. Vamos testar o Blindness com o Night Vision, que o pessoal disse que fica meio bugado. Eu vou testar. Eu não me lembro como é que ficou o efeito. Então, vamos ver. Barra, efeito. GV. Arroba, ah. Night Vision. Vamos colocar Night Vision 992563. Ó, estamos com o Night Vision, né? Então, vamos dar um barra, time set. Mas é noite. E tá pronto o sorvetinho aqui. Ó, tá de noitezinho. Tá gostosinho. Agora, vamos colocar. Barra, efeito. GV. Arroba. Arroba, ah. E Blindness. 999255. E troll. E... E... E é isso? Não. É... É só isso. Não tem... Peraí, eu tô conseguindo ver. Ah. É, tá. Tá ok. Já, já vimos um bug. A gente consegue ver as estrelas do céu. Né? Porque antes a gente não conseguia ver nem a lua, não é? É isso, não é? É isso, não é? Deixa eu ver. Vamos dar um barra clear aqui, pra ter certeza nisso aqui. Porque vai que eu tô falando errado, né, galerinha de pião. Vamos colocar só o Blindness agora. Ó. Ah, não. Blindness a gente continua vendo. É. Ah, não. Pera. Ó. Eu, eu tô meio apagado, né? Ah, eu acho que eu já sei. Ó. Eu tô meio apagadão aqui, ó. Se eu dar um barra effect Night Vision. É. Tá. Eu fico um pouquinho mais claro. Ok. Ok. Esse daqui é o bug mais tosco que eu já vi na minha vida. Ah, não. Olha, a gente ainda consegue meio que enxergar no escuro. Por que se eu colocar só a Blindness aqui no meio? Deixa eu colocar só a Blindness. É. Fica escuraço. É. E se eu coloco o Night Vision, fica dar uma clareada. Ah. É. É. O Minecraft deveria arrumar esse bug, provavelmente. Mas tudo bem. Não vou reclamar, né, galera? Não vou reclamar de boca cheia, né? Bom, vamos agora, galera. Dar um time set D aqui novamente. E vamos testar o que se chama Glowing. Ah, que estuquezinhos. O que é o Glowing? Ah, será que tu... Tu não sabe o que é Glowing. Tu não sabe. Ele não sabe. Tu não sabe o que é Glowing. Eu tô com vergonha de teitar, meu brother. Vou mostrar o que é Glowing. Flash espectral. E se eu jogar essa Flash espectral em algum mapa, ele fica dessa forma aqui. Ah. Ele fica totalmente branquinho. Na verdade, ele não era pra ele ficar totalmente branco, né? Eu não sei porque ele tá totalmente branco. Mas a gente consegue ver ele por baixo das terras. Eu acho que é por causa da teitura, né, que eu tô usando. Deixa eu ver. Vou tirar todas as teituras do Minecraft e a gente vai testar agora. Deixa eu ver. Não, ele fica branco. Ah. Fica branco, né, pô? Ó, ele fica branco. E... Ele só fica branco. Mas é... Beleza. Vamos testar agora, galera. Com o seguinte. A gente pode colocar também um chamado... Invisibilidade. 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 A gente pode jogar invisibilidade em algum mob, galera. E olha só, ele some por completo. A gente também pode jogar lá, ó. No Creepelson e ele fica invisibilão. Tá vendo? Mas se a gente faz isso com a gente mesmo e coloca blindness, por exemplo. Ó, barra efetiva. Get it. Arroba. Vamos colocar... Glowing. 99255. Trão. Eu também não sou o vídeo. Eu explico assim. Oh! Peraí. Era um buracão. Não tinha percebido que era um buracão. A gente consegue nos ver através dos blocos também. Mas eu achei... Cara, por que tá assim esse glowing? Não tá fazendo muito sentido pra mim, não. Sabe? Tá meio estranho. Ele tá meio estranho. Tá. Se claro que eu não deveria estar assim. Por que tá assim? Pode ser. Ah! Enfim. Vamos deixar assim. Mas agora, vamos dar o quê? O efeito de invisibilibili. Invisibilibili. 999255. Trão. E... É isso? A gente ficou... Ah, não. Olha. Caraca. Bugamos. Bugamos. Conseguimos bugar. Olha isso aqui. Caraca, velho. Ah, eu sabia que a gente ia encontrar um bug, velho. Deixa eu mostrar pra vocês novamente. Pra vocês não pensarem que isso aqui é só do glowing. Vamos colocar glowing na gente. E, ó. Não tem, né? A gente consegue ver aqui. Tudo mais. Mas se a gente dar invisibilidade... Olha isso aqui. Ah, a gente encontrou um bug. Ah, a gente encontrou um bug. Essa blanca a gente ia encontrar. Ah! Eu sabia, velho, que a gente ia conseguir encontrar. Barra Game Rully. Não. Estuquezinhos. Barra Game Rully? É... Não, não é. Barra Game Rully mesmo. Barra Game Rully? Expectate. Deixa eu ver. Ah! A nossa cabeça fica bugada também. Nossa! Olha só, cara. Ah, eu sabia que a gente ia encontrar bugs, velho. Eu sabia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deu... Não, 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 não. Ó. No F5, no normal, assim, ó. Cara, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar novamente para vocês. Ó. A gente está indo no invisível, né? Vou mostrar aqui. Balde d'água. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Barra Effect. Give Night V... Não, não vou deixar assim mesmo. Ó. Vou colocar aqui. Barra Effect. Give. Arroba. Glowing. Tá? Glowing. 9, 9, 2, 5, 5. E true. Vamos dar um Barra Game Mod. Spectator. E vamos aqui para baixo. Ó. Vocês estão vendo que está tranquilo, né? Se eu aperto F5, olha como fica bugadaço o nosso mapa, velho. Te falei, velho. A gente acha bug em qualquer forma. Ah, que da hora, velho. Mas da hora pra caramba, velho. Cara, depois desse bug, agora eu vou mostrar um dos bugs mais bizarros com esse comando que eu vou mostrar pra vocês. Galera, só se liga. A gente já achou um bug do Glowing do Minecraft e agora eu vou mostrar mais um pra vocês que vocês vão ficar assim, ó. Se eu usar isso daí eu vou bugar meu Minecraft, vou crashar, nunca mais vou conseguir mexer no meu money. Ah, nossa, velho. Mas vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês. Só se liga. Barra Effect. Give. Todo mundo já conhece isso daqui, né? Give a Jump Bust. Tá? O Jump Bust todo mundo já conhece. Se eu colocar aqui, ó, 255 e aqui também 255 e trum, vocês estão ligados no pulo que a gente vai dar, né? É esse pulo tosco aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que pulo mais tosco do mundo? Mesmo com o Jump Bust, tá vendo? Só que se a gente aumentar um pouquinho mais isso daqui. Como por exemplo, colocar... E dar um pulinho. Não acontece nada também. Deixa eu... Ô, Minecraft. Minecraft, deixa eu fazer aqui, ó. Ó, tá vendo? Não acontece nada. Mas se a gente adicionar o que, galera? Jump Bust. Colocar aqui. Levitation. Eu vou colocar aqui, ó. Levitation. Levitation. E eu vou apertar espaço. Olha só. Eu já fico meio que bugado, ó. Eu não consigo nem andar direito. Tá vendo, ó. Eu fico meio lento. Sabe? Ó, tá vendo? Mas se eu tentar, galera, voar... Olha isso. Ele... Olha, olha. Eu não tô conseguindo sair do ar. Tá vendo? Eu não tô conseguindo sair do ar direito. Vou dar um bug em meu mod pra vocês terem ideia do que que é isso aqui, ó. Bug Game Mod Survival. Tá vendo? Ó, eu não consigo... Eu não consigo pular, velho. Tá vendo? Eu não consigo pular. E se eu chegar perto de um bloco e tiver ligado o Jump Boost, o pulo automático, ele não pula. Tá vendo, velho? Ele não tá pulando, cara. Ele fica assim, bugado, mano. E se eu quebrar um bloquinho aqui, ó. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Pera aí. Quebrei. E eu realmente não consigo mais... Olha, olha. Eu tô meio que voando, velho. Tô meio que voando. Mas deixa eu mostrar aqui agora, galera, pra vocês o que acontece se a gente der um Levitation um pouquinho maior. Tá? 9, 9, 9, 9. Até o máximo. Tá? Eu acho que o máximo é 10... Colocar aqui 255 e True. Olha isso aqui. Olha. Olha. Eu não consigo pular, velho. Não consigo. Por quê? Por que isso aqui tá acontecendo comigo? Por quê? Hein? Por quê? Mas deixa eu agora mostrar, galera, outra coisa também que é o seguinte. Se a gente colocar Levitation. Feather Fallen. Feather. Fe... Como é? Como é que é Feather Fallen, galera? Como é que é Feather Fallen? Ah, não, Feather Fallen eu... É a bota. Esquece o que eu falei. Bom, se eu colocar aqui, galera, Jump Boost agora. Jump Boost. Mil. Não acontece nada também. Mas agora, se eu der um Bar... Clear, na verdade. A gente deu Clear, né? Bom, se eu der um Jump Boost agora do nada... Olha isso aqui. Por que não tá funcionando isso aqui? Por que ele não tá funcionando isso aqui, galera? Sabe? Ele não funciona direito, velho. Mas eu sei que se eu fizer assim, dessa forma aqui, ó. Um, dois, sete. E aqui também, se eu não me engano, colocar um, dois, sete. Deixa eu ver. Olha aqui! Meu Deus do céu! Caraca, velho. E agora a gente tá num Jump Boost muito grande. E a gente tá diminuindo aqui. A gente vai acabar morrendo no Mining. Mas também tem outro, galera. Se a gente colocar Feeder Fallen com esse tipo de comando aqui. Cento e vinte e sete, cento e vinte e sete. Olha isso. Eu tô no Game Mod Survival, tá? Vocês tão vendo, né? E agora eu vou colocar Levitation, na verdade. Esqueci. Ó, vou dar Enter, tá? Vou dar Enter. Vocês... Olha isso daqui! Olha isso! Eu começo a voar pra caramba. E eu não paro, galera. Eu literalmente não paro de subir até chegar no topo. E quando tu chega lá pelos nove mil, nove... Acho que é noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove. Ou nove milhões de blocos no Y, galera. Começa a bugar o seu Minecraft e tu começa a travar. É isso. Bar Weather, Thunder. E eu vou colocar aqui, ó. Bar Weather, Thunder, nove, nove. Galera, olha isso daqui. Começa a nevar aqui em cima, galera. Sim, neva aqui em cima. E vocês se lembram muito bem que a gente estava no... Olha isso. A gente ainda tá subindo, tá vendo? Galera, a gente estava no Plains. Não tem como nevar no Plains, galera. Ele tá assim, dessa forma. Olha só. Vou mostrar agora pra vocês. Como, por exemplo, eu vou tirar esse Clear. Vou dar um Barra Kill em mim. Barra Kill em mim. Vou morrerzinho aqui. Vocês estão vendo que tá chovendo aqui, né? Se eu colocar novamente o comando, galera. Levitation. Ó, tá chovendo, 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 chovendo. Vamos continuar chovendo. E agora começa a nevar, galera. Mas é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Até agora. Não se esqueça. Conheça aí o curso de como se tornar um YouTuber de Minecraft. Se o sucesso tá aí na descrição do vídeo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.